Meu bebê fica aqui, viu, que o papai tem coisa pra resolver. Presta atenção aqui na cabra, viu. Cuidado com a bichinha, não deixa ela comer a caneta, não. Pare que eu não bato em mulher. Mas eu bato em homem. Não no nosso dono! Qual que é o problema do disfarce? Tá escrito alvo humano no meu peito. É a banda de rock do meu irmão. É rock alternativo, de protesto, entendeu? Independente, só baixo e berrante. O que é que esse nome é? Sabe qual que é o problema da idade? O problema é que você não apoia as bandas independentes do seu país. Não, 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 isso é sigiloso. Alô, Robson. Já tá vindo? Acabei de entrar no bairro, não tem papel higiene, que passa no mercado. Eu tô trabalhando, folgado, vai você. Peguei uma corrida grande aqui. Tu parou no bar, não parou, Josimar? Estou trabalhando, qual foi a parte que não entendeu? Tô com os polícia aqui. Te pegaram de novo. Josimar, eu falei pra você não se meter com o negócio de maconha. Eu te falei, Josimar? Tu sabe com quem é que tu tá falando, mas não. Eu sou bisneto de segundo grau. De Virgulino Ferreira da Silva. Aí, falei que é da merda. Força! Força! Vai! 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 Obrigado.